Foram nove anos de idas a médicos e vários exames, alguns bem dolorosos, até que o servidor público Paulo Roberto descobrisse o que estava acontecendo com sua saúde. As dores nas juntas e a incapacidade de ficar em pé por muito tempo eram sintomas da esclerose múltipla, doença inflamatória do sistema nervoso central que provoca lesões no cérebro e na medula óssea. Graças ao medicamento que pega de graça no Sistema Único de Saúde, o SUS, a doença está controlada e Paulo consegue fazer todas as atividades do dia a dia normalmente. Continuo trabalhando, apesar que eu poderia ter aposentado, mas eu prefiro estar trabalhando, então continuo trabalhando, exercendo minhas funções. Estima-se que 15 a cada 100 mil brasileiros, assim como Paulo Roberto, convivam com a esclerose múltipla no Brasil. E agora eles têm mais um medicamento para ajudar no controle da doença. É o ocrelizumabe, substância que acaba de ser aprovada pela Anvisa. Além dos sintomas que Paulo tem, a esclerose múltipla pode causar visão dupla, dificuldade em controlar as fezes e a urina e desequilíbrio. A doença pode se apresentar na forma remitente e recorrente, em que pacientes passam por surtos temporários e logo se restabelecem. Mas também pode vir em formas mais agressivas, com sintomas e sequelas que aumentam a cada dia. E é para combater essas formas que a Anvisa autorizou a comercialização do ocrelizumabe. O ocrelizumabe veio como uma verdadeira dádiva para esses pacientes, porque é uma esperança de controle nesse grupo de pacientes com formas progressivas. Legenda por Sônia Ruberti